A mira só Eu uso o... Não, eu tô usando a... A vermelhinha? Não, eu tô usando a Cronmini Pro E ao invés de usar a mira O PV4 A Cronmini Pro é só aquela telinha, tá ligado? Eu... É que eu sei lá, eu me acostumei com ela Mas a... O PV4 e a vermelha acho que é a nossa melhor Galera, galera, galera Muito cara Muito cara, muito cara A porra O cara me deu 3x de cola, né? Porra É... Me quebrou nas peças, vou ter matado o cara aqui Vê o vande pra nós Já, 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 já Já, 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 já Solta aí, solta aí É Essa hora aí Pega tudo Se eu pegar o maio, vai pra eu voltar pra cima, né? Calma aí, vamos devagar, pegar a placa, né? Ó, os caras tão juntinho lá na esquerda, mano Não, não vai pra ir na esquerda A nossa esquerda é difícil Vamos pegar pra cá, mano Tem que pegar isso aí, né? Pegando placa aqui que eu tô sem placa nenhuma Aqui, aqui, aqui Achei, achei, achei Boa, bora Achei 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 Batei um Batei um Batei um da esquerda Batei um da esquerda Só mais um tirinho, né? Um, dois, dois, dois Ainda tem mais um. Ali, ali. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Quer me ajudar alguém? Peraí, peraí. Ali, filho da mãe. Eu tô indo, Biel. Eu tô indo. Eu matei os dois ali, Biel. E logo vou finalizar já. O terceiro ele correu, mano. Desgraçado. Quase tô ganhando o que tá agora. Perfeito. Ó, galera, habilidade aqui. Joguei mais uma habilidade pra... Bastante habilidade aí pra gente ficar sossegado. Tô com bastante também. Eu tô com duas máscaras. Bora. Eu tenho a minha também. Cada um tem uma. E aí, galera. Eu acho que dá pra gente comprar a nossa arma aqui já, hein. Vamos lá. Se quiser. Acho que dá. Não dá, não? Daí o dinheiro. Dá, 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 dá. Cabe? Acabei de pegar a nossa testa da galera. Vamos juntar. Tem na água? É, ali do lado da água. Tá, já. Eu não sei, galera. Aqui. Pronto. José, para. Aí você vai ver o que eu fiz aí. Daí o dinheiro. Eu compro pra nós daí. Eu compro pra nós. Eu acho que é 12 mil, não é? É 12 mil, pô. Outra coisa que eu me lembro. Mas eu vou comprar mais pra nós. Ou será que é 15, Alain? Eu tô achando que esses caras vão voltar aqui, mano. Olha. Olha lá. Falei, mano. Sabe? Oh, preciso de mais. Tá onde? Tá onde? Tá onde? Não precisa de mais? Biel, Biel. Daí, Biel. Dá o dinheiro, dá o dinheiro. Ah, já era, já era. Não vai dar, não. Usa o vante, Biel. Usa o vante, usa o vante, usa o vante. Nossa, tem 3 caras com o vante, tem 3 caras com o vante. Ferrou. Ah, usei o vante também, sem querer. Puta que pariu. Vamos matar o cara aqui, vem, vem. Juntos, 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 Juntos. Tem que ser junto. Tem que ser junto, tem que ser junto. Tem que ser junto, tem que ser junto. Muito morto, né? Tem que ser junto. Tem que ser junto. Fique comigo. Fique comigo. Calma aí. Alain, cadê você? Eu dei a volta, pô. Já falei. Não deu tempo. Alain, mas tem cara de longe atirando em mim, mano. Vamos risgar ela, galera. Então, mas era porque você foi sozinho, pô. Daí a gente já tem ido junto. Já tem ido junto, gente. Não sabia, mas é que eu dei a volta, Biel. É porque eu não quis ir... Ali eu meio que o 3 tava muito colado, pô. Se vai eu e você, a gente vai morrer junto, eu acho. Não, porque eu peguei um cara de costas. Aí eu dei a volta. Eu dei a volta, mano. Eu dei a volta. Eu peguei um cara de costas. Se você tivesse comigo, nós matei. Tava ele. Eu dei seus soldados ali. Eu dei a volta, eu dei a volta. Aí, o cara aqui, ó. Tira nele aí, ó. Mata ele. O cara aí, ó. Deu sem bala. É, atrás de Viper. De Viper. É, atrás de Viper. De Viper. É, então. É o que eu falei naquela hora, pô. Já era, já era, já era. Biel, foi Biel. Sai daí, Biel. Foge, foge, foge. Já era, já era. Foge aqui. Eu esqueci, eu esqueci. Esses caras tava jogando na gente já, pô. Lembra, lembra o que eu falei naquela hora? Eu falei, mano, tem um meio cara atirando de Alp lá de baixo. É, é desses caras aí. Tira pegar na arma de novo, hein? Ih, você tá sem bala, hein, Biel. Melhor... Vou tentar pegar esse sniper de costas, Biel. Olha aí, Biel. Depois eu encaixo ele. E esse cara, hein? Cadê a caixa, Biel? A caixa sumiu, porque os três chegaram juntos, né? A caixa... É, velho, velho, velho. É, eu tô vendo aí, velho. É, eu tô vendo aí, velho, velho. Cadê lá? Cadê lá? Cadê lá? Cadê lá? Eu também não tô vendo eles, não, velho. Cadê ali que você fez? Não, acho que eles fugiram. Eles foram lá, né? Eles correram. Ah, velho, velho, vamos cair aqui. O problema é as coisas, né? Bora. Tem um ali, ó. Tem um cara aqui comigo, velho. Calma aí, tô indo. Atirei nele, atirei nele. Ele tacou rápido. Ó, galera, galera. Aqui, ó. Ó, Biel, Biel. Puta, mano. Tem pessoas de placa, mano. Bola. Tem uma só. Cadê ele? Cadê ele? Eu tô sem bala, acredita, Biel? Ah, que mentira que ele não morreu, velho. Que mentira que ele não morreu, mano. Eu dei muito sentido. Vai daí, porra. Mano, cadê minha arma? 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 Eu acho que ele pegou minha arma. Os caras pegaram minha arma. Mano, é a minha, tá certo. Tem alguém mirando em mim. Tem alguém mirando em mim. Bora, bora. Vamos lá, bora. Vamos lá, bora. Vamos lá, bora. Vamos lá, bora. Ó lá, a placa lá. Cês não pegaram, né? É, vou pegar, vou pegar, vou pegar. Não, aqui, Biel. Aqui, ó. Eu vou dar outro, cara. Lá já era. Acho que não vai dar tempo, não. Aqui, Alan. Vem aqui pra cá, Pino. Não vai pra cá, não. Cê é doido? Não, chance aí. Esse lugar é horrível. Não, esse lugar é ruim, pô. A gente fica muito aberto. Ó os caras lá, Biel. Eu até não sei se tá suave. Acho que eu tô aqui, né? 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 Não, então, e pra sair daí? Não, mas se fechar pra nós, né? Se não fechar pra nós, né? Morre, aí já era. Aí perdemos o nosso lugar. Esse cara lá tá tudo mirando aqui. É, vamos aqui, bala. 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 É. Calma aí, calma aí. Batei na bala que eu não peguei. Não peguei. Vai, velho. Puta, mano. O Vant. Vai comprar a Vant lá. Volta, 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 volta. O Vant. Ah, aproveita pra comprar a Vant, mano. É, Ler. Vai lá. Eu acho que tem dois... Acho que o Vant é na loja, assim. Acho que quando fica assim. Pessoa que eu cumpro. Pessoa que eu cumpro. Pessoa que eu cumpro. Cê conseguiu subir. Pessoa que eu cumpro. Eu tô sem. Eu vou comprar, eu acho que vou comprar a caixa de habilidade pra gente. Se você conseguir, mano, é bom, hein? Tá, 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 tá. Não, não, vai, 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 compra aí. Dois, vant. Equipamento e vant. Ou um desalte. Eu acho que não sou. Não, acho que é melhor. E eu, pego, 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 pego. Lá de cima, lá, lá. Nossa, ele, nossa. Não, 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 não. Eu joguei o morteiro lá, Biel. Vai, Biel. Aproveita pra correr. Aproveita, 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 porque senão eles vão pegar a gente, velho. É, tipo assim, eles, eles acham, acho que numa posição melhor que nós. Tá bom, aqui tá bom, aqui tá bom, aqui tá bom. Você tem placa? Pega a placa. Pega a placa. Só tenho duas placas agora. Ali, ó, tem uma aqui. Opa, esse aqui é bom, hein. Peguei aqui, peguei aqui. Pegou? Eu tô com a placa dupla lá. Eu tenho mais placas aqui. Você tá levando? Aí, Biel, ó. Oi, tá bom. Tem placa? Tem smoke, não tem smoke. Ó, ó, cá sabe, cá sabe, tá chegando. Aqui eu tô levando, né? Você nunca sabe aqui? Então, mas eu, 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 eu acho que eles tão pelo lado esquerdo aqui, né, Biel? A vantagem é nossa, mano. É só ele levantar aqui e virar neles, ele se ferra, mano. O Renzo é pela água. Os caras costumam ir pela água. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Então, mas a gente vai pela água? É, acho que eu tava falando. Eu não sei. Não precisa, tá suave aqui, ó. Ah, não, tem cara lá na frente, tem cara lá na frente, tem cara lá na frente. Eu acho que tem cara lá na frente, é óbvio. Aqui, Biel. 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 Biel, Biel, Biel. Vem, 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 vem. Ah, que mentira. Muito morto da direita. Boa. Ah, era, mas tá morto. Me ajuda, me ajuda. Ajuda aí, Alan. Ajuda aí, ajuda aí. Ajuda. Cuidado na escada aí. Eu acho que o parceiro dele morreu. Galera, galera. Ajuda aí. Usa, 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 usa. Olha o seu vante, ó. Olha o vante aqui. Pode usar, pode usar. Pode ter cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Puta, tem cara aqui. Nossa, tem cara na água. Fodeu. Não, 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 não. Não, olha lá. Acho melhor. É melhor, melhor. Tem ninguém aqui dentro. Então, mas vamos ficar onde? É, é. Aí, olha o cara aqui, cara aqui, cara aqui, sai daí, sai daí, sai daí da rua, sai daí. Eles vão subir aqui, vão subir aqui, ó. Aqui embaixo, embaixo, eles vão subir. Fica minando. Mano, mas é que tem muito cara, mano. Coloca a mina aí. A máscara, a máscara. Gente, gente, gente. Calma aqui. Vamos ficar aqui, tá com ele. Aí. Vocês não tem mina? Vocês não tem mina? Não, não, cara. Se eu tiver, eu vou te dar aqui, velho. A máscara aí, ó. Pronto. Não, Biel, 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 vem pra cá, Biel. Biel, fica pra cá, Biel. Fica pra cá, Biel, fica pra cá, Biel. Não, Biel. Biel, já tá pra cá, Biel. Fica pra cá, Biel. Fica pra cá, Biel. Aí, o Bant, que Biel, usei. Tem que ter parte que eles estão aqui, hein. Ó, ó, olha aqui também, ó. Olha aí que eu olho aquela porta lá. A porta dela. Esse pode vir de cima também, mas eu tô... Biel, os três estão aí embaixo, Biel, ó. Ô, oito, Biel, foi de bater, viu? Bora. Bail, a gente vai, Biel. O cara é melhor. Bail, a gente subir, Biel, Biel. Eu comigo, eu comigo, eu comigo, eu comigo. Vem, 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 vem. Consegui, 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 Lá. Pô, mas não adianta eu subir aí, pô. Adiantar a safe, galera, é melhor. Não é melhor? Eu tô mirando na escada. Vamos por aqui, ó. Vamos por aqui, ó. Eu acho melhor a gente adiantar a safe. Eu acho melhor. Vem, vem, vem. Olha lá, olha lá, os manos lá na frente, lá, ó. Mata ele, mata ele. Galera, peguei ele, Biel. Matei. Boa. Junto, gente, junto. Junto, galera, aqui, ó. Vem, ó, aqui dentro, Biel, vem, vem. Vai, vem aqui, vai, vem aqui. Tem um cara atrás de mim. Eu, 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 eu. Aqui, Alain, aqui, Alain, ó. Vem, aqui, galera, por aqui, por aqui, por aqui. Pela frente, pela frente. O que vocês estão fazendo, galera? Aqui, pela frente, pô. Galera, não se separa, não. Batei o último. Ganhei, eu batei o último, Biel. Vamos ver vocês. Nós dois juntos, pô. Ô, o que aconteceu? Vocês eram pela esquerda, vai pela direita, pô. Mas tá bem, deu certo. Mas não tem que ir nessa partida, vocês bataram. Não, não, então, Biel. Eu matei ninguém, cara. Eu matei um cara. Biel, esse último foi você ou foi eu? Foi eu, foi eu, foi eu. Não, então, mas eu atirei nele também, viu? Eu, eu, eu atirei nele. O Alain abandonou nós dois, Biel, lá atrás. Deixou nós dois. Tô zoando, tô zoando. Não, sim. Não, então, Alain. Não, então, mas é que vocês eram pelo lado esquerdo. Eu falei, não, mano, vamos aqui pelo lado direito, né? Porque, tá ligado? Se esse cara estiver no lado esquerdo. Não, 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 não Tchau, tchau.